Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia espera que estejam todos bem, tá bom? Com saúde, acompanhando as aulas direitinho, fazendo as atividades. A tia está muito feliz com as atividades que está recebendo, com a leitura da RR. Amei o seu vídeo fazendo a leitura. Muito bem! Parabéns para as crianças que estão caprichando na atividade, que estão fazendo alegria com si. A tia Marinalva está arrumando, tá bom? Então, vocês conhecem esses personagens que estão aqui hoje? Hoje, alguns deles são a turminha da floresta. Eles vieram hoje contar uma historinha para vocês. Eu estou aqui com a Lili. É a gambá Lili. Olá, pessoal! Tudo bem? Beijo! A tia me convidou, a tia Marinalva, para vir fazer o devocional com vocês e, em seguida, contar uma história. Olha! Que legal! Vamos lá! Olá, criança! Tudo bem, criança? Que bom que você veio, eu gosto muito de você. Olá, criança! Tudo bem, criança? Que bom que você veio, eu gosto muito de você. Vamos lá? Vamos pedir ao Papai do Céu para abençoar a nossa vida nesta tarde, certo? Isso mesmo! Porque quando a gente agradece ao Papai do Céu, a nossa vida fica bem melhor. Não é? É, Lili! Fica assim. Então, temos que agradecer ao Papai do Céu por tudo. Até mesmo pelas coisas ruins que acontecem. A gente abre isso e a gente tem que dar graças a Deus por tudo, certo? Então, vamos lá! Papai do Céu, abençoa a vida dos meus amiguinhos, abençoa a minha vida, abençoa a vida da tia Marinalva, abençoa a vida dos meus pais, abençoa a vida de todos os pais, dos meus coleguinhas, abençoa todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Papai do Céu, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém! Amém! Oh, como é bom falar com o Papai do Céu, não é isso? Pois é! Tia Marinalva, hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos ter aula de ensino religioso. Jesus e a sua família fazem uma grande viagem. Vamos descobrir, Lili? Isso mesmo, vamos lá! Numa manhã de sol, uma família preparava-se para iniciar uma longa viagem. Era a família de Jesus. Ali estavam parentes, vizinhos, amigos, todos prontos para partir em direção à cidade de Jerusalém, onde aconteceria a festa da Páscoa. Jesus tinha 12 anos de idade. Com os outros, ele estava ansioso pela festa no tempo. Jesus gostava de ir a Jerusalém. Naquele ano, ele iria ao tempo. Com seus pais, ouvia a leitura das Escrituras Sagradas, conversar com os mestres da lei. Isso mesmo! Então, Jesus sabia que aquela festa seria muito interessante. Por quê? No templo, ele quis ouvir os mestres. Ali ficou o menino Jesus fazendo perguntas, ouvindo tudo o que eles falavam e ensinavam sobre Deus. Os mestres estavam admirados com a inteligência de Jesus. Chegou a hora de voltar para Nazaré. Maria e José não viram Jesus, mas pensavam que ele estivesse no grupo que voltavam. E assim foram caminhando. O dia foi passando e Maria e José perceberam que Jesus não estava entre eles. Onde estaria Jesus? Começaram a perguntar aos parentes e amigos. Vocês viram Jesus? Onde está? Está com vocês? Ninguém gravou notícia. Ninguém tinha visto Jesus. Mas ninguém estava. Ele não estava ali. Maria e José ficaram aflitos. Voltaram para procurar por ele e nada de encontrar o seu filho querido. Então, se lembraram que lá no templo ele estava ouvindo os mestres fazendo perguntas. Correram até lá no templo. Que alívio, que alívio, que alívio Maria e José viram Jesus conversando animadamente com os mestres. Maria disse, meu filho, o que você fez? Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando por você. E Jesus, que entendeu a preocupação de seus pais, respondeu. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de Deus? O menino voltou para casa com seus pais e continuou a ser obediente a eles e a Deus. Jesus foi crescendo e aprendendo cada vez mais a todas, cada vez mais. E todas as pessoas gostavam de Jesus. Legal, que bom essa historinha. Vocês, por que será que todos gostavam de Jesus? Jesus era uma criança mal educada? E será que Jesus era uma criança respondona que não obedecia aos seus pais? Mas, não, Jesus era questionador, ele era perguntador. Quando ele chegou lá no... Quando ele chegou lá no... No templo, quando Jesus chegou no templo, ele perguntou para os mestres. Ele não ficou calado. Ele quis perguntar, ele queria saber sobre Deus. Então, ele prestava atenção. Se ele tinha dúvida, ele perguntava. Então, o que significa que ele era muito inteligente? Você também é inteligente? Você faz perguntas. Quando você tem dúvida, você faz pergunta para entender. Você obedece o papai e a mamãe? Muito bom, porque isso faz com que todas as pessoas gostam da gente. As pessoas gostam de pessoas educadas, inteligentes, gentis, certo? Então, vamos lá? Gostaram da historinha? Que bom que vocês gostaram. Então, reflita. Veja se você está sendo uma criança obediente. Se está obedecendo o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Tá bom? Então, beijo. Até a próxima. Fique com Deus. E continue obedecendo, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.